O bloco Crustáceos da Manguaça é um dos mais tradicionais Ele arrasta multidões em todos os carnavais Mas esse ano, claro, os planos também foram diferentes por lá Já está tudo pronto para a apresentação online do bloco que será amanhã O objetivo da Life é juntar, reunir, misturar Todo mundo, fulião, diretoria, o público A turma que já frequenta o Crustáceo há 20 anos Esse ano fazemos 20 anos E a novidade é essa, é o bloco virtual Pessoal de casa que se prepare, hein? Põe uma fantasia, faça uma maquiagem, faça uma graça Em casa você tem mais liberdade que na rua, né? Olha lá, veja o que você vai fazer No final, o importante é comemorar do jeito que dá em segurança e com saúde E o desejo que fica é que o carnaval de 2022 também seja diferente E seja no velho normal e que possa ser celebrado em dor Não, é só hora para o quiecios Vai SARS O que é assim? É realmente você vê?